E aí, censuradas? Eu sou a Vicky Fechini, e antes de começar o vídeo, eu já vou pedir pra vocês seguirem a gente lá nesses dois Instagrams que vão estar aparecendo aqui na tela. Bom, o tema de hoje é o que eu mais amo falar na vida, vocês já devem saber, que é séries com lésbicas no Netflix. Gente, eu amo, eu sou apaixonada por séries. E quando tem no Netflix, a facilidade no Netflix, nada é melhor, não é? Bom, eu vou começar por uma série que vocês estão pedindo muito pra gente falar aqui no canal, que é a Wiona Earp. Ela é bem recente, é de 2016, e é uma adaptação de um histórico quadrinho que se passa em faroeste sobrenatural. Bem louco. Mas enfim, a história é a seguinte, a Wiona, ela é especialista em armamento, e ela é também descendente de um cara super famoso por matar bandidos com a sua pistola especial. Só que, o que esse cara não sabia, é que cada bandido que ele matava, estava gerando uma maldição pra sua família inteira. Então assim, essa galera toda que ele matou vai voltar à vida, só que muito pior, porque, pra começar, eles estão vindo do inferno, ou seja, olha a merda. E além do mais, eles estão vindo com um sejo de vingança no olho, querendo acabar com a família inteira do cara. E aí a única forma de dar um fim a essa maldição é se a herdeira, que no caso é a Wiona, matar essa galera toda de novo com a mesma pistola do avô. E aí quem vai ajudar ela a terminar essa maldição é a sua irmã, que ela sabe bastante sobre a história da família. E vai ter um romancezinho elétrico aí. A segunda série que eu vou falar, ela é desse ano, que se chama Everything Sucks. E pra quem gosta de Stranger Things, eu acho que vai gostar dessa série, porque tem bastante similaridade. Pra começar, ela se passa nos anos 90. Ela mostra a adolescência nos anos 90, que é aquela época da fita cassete e tal. Fala sobre um grupo de amigos, que acabou de ir pro ensino médio, e aí tá super empolgado pra se enturmar, e pra ser descolado. E eles decidem entrar no clube do vídeo. Porque um deles tem o sonho de fazer um filme de ficção científica. E aí, chegando lá nesse clube do vídeo, ele conhece a filha do diretor. E aí começa a amizade, e várias coisas acontecem. Na realidade, essa história é um ponto de fundo pra falar sobre realmente os problemas da adolescência. As coisas que acontecem, as transições, os primeiros amores, os amores platônicos, as descobertas, sexualidade, bullying, insegurança, enfim. Tudo que uma adolescência passa nessa época da vida. E ele é bem leve, assim, tem uma narrativa bem legal. Então, eu acho que vocês vão gostar. E pra finalizar, eu vou indicar Under the Dawn, que é de 2013. Na real, ela até já terminou, já teve todas as temporadas. E é uma adaptação de um romance de Stephen King, produzido por Steven Spielberg. Já viu que é muito, muito louco, né? A história é sobre uma cidade que estava vivendo todo mundo tranquilamente, na paz, de boa. E de repente, um campo de força nasce, surge, em volta de toda a cidade. E aí, ninguém pode mais sair, ninguém pode mais entrar, as pessoas não sabem se dá pra destruir, ninguém sabe o que fazer. E aí, se passa a série toda ao redor de o que é isso e o que vamos fazer. E dá muita confusão, porque tem gente que nem é da cidade, que estava lá de passagem. Tem gente lá dentro que se odeia e aí vai ter que ficar confiando. Os recursos acabam, já que não pode sair nada, nem entrar nada. E aí, começa um jogo de poder. E, enfim, dá muita merda. E o bom é que, no final, você descobre o que é. Não é aquela série que você assiste, você assiste. E no final não dá em nada e você fica puto que assiste a série inteira. Mas, enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, porque depois da manhã nós temos vídeo. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Além de seguir a gente no Instagram, tá? Esses dois que estão aqui na tela. Um beijo e muito obrigada por assistir até aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.